Dout, foi uma vitória tranquila do Futebol Clube do Porto e foi o adversário ideal depois do que aconteceu no último fim de semana com o Benfica. Sim, foi um jogo, não foi muito bem conseguido pelo Futebol Clube do Porto, mas também parece-me que a oposição também não foi aquela que tivesse motivado essa tal exibição de gala do Futebol Clube do Porto. Foi uma exibição QB, o Futebol Clube do Porto dominou o jogo, fez um gol relativamente cedo e não encontrou muitas dificuldades do adversário. Portanto, acabou por ser, se calhar, o adversário ideal depois para que as coisas corressem naturalmente, para que os fantasmas se exorcizassem em relação ao último jogo em casa, a derrota com o Benfica, que foi uma derrota que fez moça, mas que o Vitória do Futebol acabou por facilitar esta vitória do Futebol Clube do Porto. Por números, mais um, menos um, e pese embora também algumas considerações de domingos em relação à arbitragem, penso que não foi por aí, porque o Futebol Clube do Porto, não me lembro do Fabiano ter tido trabalho, enquanto o jogo não esteve decidido, não teve trabalho que fizesse, enfim, pregar a sua baliza. Portanto, uma vitória natural do Futebol Clube do Porto, mais forte, e tem também, este jogo de ontem, penso, foi um paradigma um pouco daquilo que é a diferença abismal que se vai criando no nosso campeonato entre as principais equipas e as outras. É um fosso enorme, o que também diz, acaba por ir de encontro aquilo que é a nossa realidade em termos de orçamentos, em termos da realidade do futebol português e um pouco no nosso país hoje em dia. Sérgio, também concordas com o Daúto, existe uma diferença abismal entre a vitória de Setúbal e o Futebol Clube do Porto? Sim, sim, e quem diz vitória de Setúbal? Diz outras equipas. Cinco, seis equipas do campeonato português. É uma tendência que se tem gravado nos últimos anos em Portugal e creio que não é só um problema em Portugal, porque olhamos para a Espanha e também vemos que o Real Madrid e o Barcelona e o Atlético de Madrid, um pouco mais abaixo, estão anos de luz de outras equipas do fundo da tabela. Em Inglaterra também acontece, vai acontecendo isso, em quase todos os países isso vai acontecendo. Se calhar é um bocadinho lógico que o capitalismo a furar pelo futebol e a estabelecer diferenças, porque atualmente, olhando para o exemplo português, o Benfica e o Futebol Clube do Porto, se calhar gastam 50 vezes mais do que um clube como a vitória de Setúbal por temporada e isso reflete-se, obviamente, dentro de campo. Creio que o Vitória já não foi a primeira vez, já contra o Sporting Alvalade foi uma equipa muito curta, contra o Benfica em casa foi uma equipa muito curta também, perdeu por 5-0 em casa com o Benfica, perdeu 3-0 em Alvalade, ontem 4-0. De facto é a prova de que se calhar o alargamento foi algo que ainda complicou, ainda acentuou ainda mais as diferenças que há entre os maiores e os mais pequenos. Dout, o Dout treinou algumas equipas ditas mais pequenas do nosso campeonato, é certo que existe uma diferença de qualidade entre os chamados grandes e essas equipas, mas há alguma forma de jogar, por exemplo, no Dragão, de outra forma, abordar o jogo de outra forma, oferecer outro tipo de resistência ao Futebol Clube do Porto, por exemplo, neste caso? Não, é natural, eu por acaso tivemos o privilégio, uma vez, de ganharmos a primeira vez, a primeira derrota para o Campeonato do Porto no Dragão foi com o Estrela da Amazônia. No Estrela da Amazônia. Não, é assim, eu penso que poderemos estar aqui, poderia ser por 2-0, por 3-0, naturalmente que pode-se jogar, esplanar uma equipa mais comprida, procurar jogar mais no campo todo, criar... Mas é uma diferença tão gritante no valor dos jogadores, que poderemos adiar se o jogo correr muito feição, se o guarda-redes, eu lembro-me do jogo, obviamente, não tem nada a ver, mas lembro-me da edição que o guarda-redes do Braga fez no Estádio da Luz, que foi tardando e foi criando, obviamente, que o Braga é uma equipa com outras condições, mas imaginando uma situação, poderia o resultado ir tardando e isso motivar uma equipa, criar desmoralização na outra, enfim, criar ali uns constrangimentos em termos mentais, equipa de Futebol Clube do Porto. Mas quando aparece um gol tão cedo, qualquer abordagem tática dificulta muito e acentua completamente as diferenças que existem entre uma equipa e outra. Agora, naturalmente, que o Domingos poderia jogar e nós costumamos ver com uma referência no ataque, como lembro-me no jogo contra o Sporting, depois de estar a perder-me ter uma referência no ataque. Portanto, são formas diferentes de abordar, mas eu penso que o importante, o mais importante, não é criticar, neste caso, neste tipo de jogos, o Domingos ou o treinador de outra equipa qualquer, não vou referir nomes, mas foi ali dito e bem, são 5, 6 equipas do nosso campeonato, que tem um, que a décala com as equipas principais é muito grande. Pode-se tardar, mas se nós olharmos para os resultados, 3-0, o Domingos perdeu 3-0, 4-0, 5-0 em casa, agora 4-0, portanto, isto tem mais a ver com a diferença, com o capitalismo, com cada vez os ricos são mais ricos e há uma... Os pobres são mais pobres. Obviamente, isso, enfim, é uma questão muito mais lata, ou mais... e não se confina só à questão da abordagem tática, penso que isso é tapar o sol campanário. Já percebemos que o jogo de ontem não teve grande história, perguntava-lhe ainda sobre este futebol com o do Porto, o que é que é preciso? Para esta equipa de Rolando Lopetegui ainda tem que ser uma equipa talvez mais constante, mais estável. Qualidade? Ah, isso já se percebeu, mas é preciso algo mais? Não, naturalmente que sim. Eu sou daqueles que em relação ao jogo de Futebol Clube de Porto com o Benfica, acho que o Futebol Clube de Porto realmente teve mais tempo de bola, mais bola, teve mais domínio eventualmente do jogo, mas sem ter feito o Benfica, sem ter jogado muito, não é? Conseguiu ganhar o jogo, portanto, e as coisas não são por acaso. Aquele primeiro golo que o Futebol Clube de Porto sofreu, penso que é um golo. Nós conhecendo a equipa do Benfica como tem jogado, conhecendo o Jesus, que já nos tempos do Bolonenses fazia muitos golos, lembro-me agora, sim, de lançamentos na Naval, ganhou na Naval, portanto, a conhecer um pouco mais daquilo que é o Benfica implicava que nunca, uma equipa como o Futebol Clube de Porto nunca podia sofrer o primeiro golo que sofreu, que acabou por determinar aquilo que aconteceu no jogo. Portanto, dizer o que? Dizer que, naturalmente, o Futebol Clube de Porto é uma equipa boa, é uma equipa recheada de valores, é uma equipa que encontrou, a partir de uma certa altura, uma estabilidade por manter um critério mais definido em relação aos jogadores que joga. Agora, peca aqui e acolá, parece-me a mim, eventualmente, eu li algures que tanto o Jesus, como o Marco Silva, como outros, conhecem, se calhar, um pouco melhor aquilo que é a nossa realidade. Não sei se é por aí, mas falta uma maior alegria. Esse jogo de Futebol Clube de Porto é uma equipa que me pareceu sem a alma daquilo que nós estamos vendo das equipas de Futebol Clube de Porto. Mesmo quando estão a perder e a jogar em casa, é uma equipa que costuma ser o Futebol Clube de Porto, uma equipa com mais alma. Agora, de onde é que isso é? Obviamente que não sou eu a pessoa mais apropriada para dizer, mas penso que tem condições para dar mais luta ao Benfica, penso que sim. Sérgio, também concordas com o Daúto? É uma equipa que pode ainda dar muito mais, esta do Futebol Clube de Porto? Sim, o Daúto agora tocou num ponto que me parece muito interessante, que é a questão da alma. E houve pessoas que falaram disso no último clássico, estava entre 22 jogadores, estava um português em campo, um bocadinho do Daniel Almeida, e eu lembro daquilo que era o Futebol Clube de Porto, com a referência histórica que tinha, com Jorge Costa, Bruno Alves, João Pinto, jogadores que tinham aquele mau perder, até no bom sentido, jogadores que então, contra o Benfica, não aceitavam perder um jogo com o Benfica. E normalmente eram equipas que levavam aquilo a peito, se houvesse um gol do Benfica no estádio do Dragão, e faziam tudo para dar a volta. E de facto agora o que vemos é o Futebol Clube de Porto, com 11 jogadores em campo, contra o Benfica, 11 jogadores relativamente novos no clube, em Portugal, que se calhar não têm bem noção da importância do que é um jogo com o Benfica, ou do que é jogar pelo Futebol Clube de Porto. E se calhar levam aquilo a mais ligeiro. Não quero dizer que haja falta de profissionalismo, não é isso que eu estou a dizer, mas parece-me que falta perceber aquela dimensão extra do que é de fronte ao Benfica, e o grande rival do Futebol Clube de Porto de sempre, sobretudo nos últimos 30, 40 anos. Há um jogador no Futebol Clube do Porto, no início da época, brilhou, o Brahim parece um pouco apagado, embora ontem tenha marcado um dos golos, entrou já na parte final. Compreende-se também este apagão deste jogador, Agilino, à semelhança do que se passa um bocadinho no Benfica com o Talisca? Sim, sim. O Brahim era uma novidade. É uma novidade em Portugal, quando chegou causou um impacto muito grande. Mostrou que tem muita qualidade, como o Talisca já agora também. São jogadores com muita qualidade. Se calhar não era um jogador para manter aquele nível que... Ou pelo menos na época toda, porque é um jogador jovem também, é um jogador que creio que não conhece bem a realidade de uma grande equipa, porque uma coisa é o Jornal Granada, uma equipa que luta para não descer em Espanha, outra coisa é a Vipa do Futebol Clube do Porto, onde tem Liga dos Campeões, tem jogos grandes, tem uma equipa com ambição, uma equipa que tem que enfrentar adversários quase sempre fechados e que se resguardam muito. É uma questão dele também se habituar e se adaptar a esta nova realidade, porque já passou o tal impacto inicial, o efeito de surpresa que o Brahim trazia, até pela forma como joga, com os dribbles e a velocidade que consegue dar ao jogo. E parece-me que é uma questão de, se calhar, de descansar um pouco, uma questão de recarregar baterias, de começar de novo, porque a qualidade está lá e é uma questão de tempo até voltar a aparecer e fazer um grande jogo como fez no início da época.